Estou aqui no Blocks Fruit galera e vou estar mostrando pra vocês os códigos pra vocês conseguirem bastante level aqui no Blocks Fruit, tá vendo? Olha o tanto de tempo que eu tenho aqui galera, olha isso, 21 horas, que isso? Olha, agora que eu percebi! Vamos ver se eu encontro aqui ó, a fruta, que isso? Será que tá naquela ilha? Aonde eu consigo meu barco? É aqui, eu tenho que ir rápido porque eu não sei quanto tempo isso daqui apareceu aqui. E comenta aí se vocês souberem, isso daqui some só quando alguma pessoa encontrar? Ou se eu demorar bastante pra ir lá, some também? Essa marcação aqui onde tá falando, entendeu? Ela só vai sumir se uma pessoa encontrar também. Eu comprei o notificador aqui e é muito bom porque eu já consegui algumas frutas lendárias. Na verdade acho que eu consegui... Deixa eu ver se é lendária. Aqui... Qual que eu consegui? Essas daqui ó, essas duas. Como é que vê? Mítica, mítica, é isso mesmo. Tudo bem, é nessa área aqui? Acho que é aqui mesmo. Ou é ali na frente? Não sei onde é. Acho que é nessa ilha bem aqui. Vamos ver. E galera, é o seguinte, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Vamos fazer o seguinte ó, vou contar até 3. E vocês deixam o like, se inscreve no canal e ativam o sininho de notificação. Pode ser? Valendo. 1, 2, 3. Eu não sei se vai estar aqui, eu ia subir ali, mas parece que não está aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui onde vai estar. Que isso? Não tô nem conseguindo subir no barco. Já vou mostrar os códigos aqui pra vocês. É, não está aqui não. Isso daqui é um pouquinho difícil de saber aonde está. Eu não acredito que eu não vou encontrar e vai sumir isso daqui. É pra lá. Ué, agora está mudando o lado completamente. Que isso? Está na área principal aqui, olha. Tudo bem. É uma boa porque aqui eu já vou fazer algumas coisas que eu tenho que fazer. Não. Calma. Vai dar certo, vai dar certo. É aqui mesmo ó. Deve ser ali pra frente. Eu espero que nenhuma pessoa encontre. Eu consigo subir aqui? Consigo. Pra onde que é? Ué, não é aqui? Não, não é possível. É brincadeira isso. É ali na outra área? Ah, aí é brincadeira. Calma, cadê meu barco? Não sumiu, ainda está aqui. Tá difícil, galera. Vou falar a verdade pra vocês. Tá difícil encontrar na onde que é. Eu não sei o jeito mais fácil de utilizar isso daqui. Se vocês souberem, comenta aí. Ou é desse jeito mesmo? Meio difícil. Tem hora que parece que é em um lugar, mas depois é em outro. Sabe o que que vai ser mais, sei lá, eu chegar? Ué, tá indo pra outro lado agora. Vai ser eu chegar lá e ser uma fruta normal, sabe? Nenhuma mítica, nem nada. Pela demora que tá aqui. Não é por aqui, é por ali. Ué. É aqui? Deixa eu ver. Não, é aqui, olha. É nessa área. Encontrei. É aqui mesmo, quer dizer. Ainda não encontrei não, mas é por aqui, ó. Tá em alguma árvore. Tenho que encontrar a árvore aqui. Aqui na frente. Não estou vendo ainda. Calma. Nossa, não consigo nem passar aqui. Tem umas coisas que acontecem meio sem sentido aqui, né? Tenho certeza que alguma pessoa já viu aonde é e eu não vi aqui. Agora eu vi. Qual que é essa daqui? Ah, eu já tenho. Falcon. Armazenar. É sério isso? Ah, não acredito. Eu demorei mó tempão. E veio essa daqui. Comum. Incomum, eu acho. Não. Deve ser brincadeira. Deve ser brincadeira isso daqui. Não estou acreditando. Bom, pelo menos já estou perto da área principal ali que eu vou ter que ir. Cadê meu barco? Sumiu. Não é possível. Aqui. Está aqui embaixo. E vou mostrar os códigos para vocês aí. De level aqui no Blocks Fruit. Eu peguei novamente a Fruit aqui. Mas não tem problema, não. Deixa eu ir para outra área. E já vou mostrando aqui os códigos para vocês também. Bem por enquanto que eu vou indo na área. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Calma. É melhor ir na área primeiro e depois eu mostro os códigos para não ficar tudo tão difícil, né? E galera, comenta aí. Qual level vocês estão aqui no Blocks Fruit? Estou quase level 1.500. Quase indo para o próximo mundo, que é o que eu quero ir para o próximo mundo aqui. Falta pouquíssimo level, né? Mas tudo bem. Deixa eu subir aqui. E vou começar a mostrar para vocês os códigos. Deixa só. Nossa, tem uma galera ali. O pessoal aqui parece que está bem forte. Já vou mostrar os códigos para vocês. Tem muito código aí. Esses códigos é bom para quem está querendo conseguir level, que você vai conseguir duas vezes mais. Igual eu estou aqui, está vendo? Duas vezes mais level. E isso daí realmente é muito bom. Antes de eu girar aqui a fruta, vou mostrar uns códigos para vocês. Esse daqui eu tenho. Deixa eu ver. Armazenar. Eu já tenho também. Tudo bem. Vamos vir aqui nos códigos e vamos começar colocando os códigos. Primeiro código. Esse daqui, deixa eu ver. Tem que colocar o código do jeito certo. Senão não funciona. Deixa eu ver. Esse daqui está errado. Acho que é desse jeito aqui. Deixa eu ver. Pronto, desse jeito mesmo. Não é, deixa eu ver. Será que esse daqui não está mais funcionando? Deixa eu ver aqui. É, desse jeito aqui mesmo. Ah, esse daqui não está mais funcionando. Tudo bem. Outro código. Deixa eu ver aqui. Pronto. Esse daqui é o outro código, vocês estão vendo aí. Esse daqui funcionou. Quando está falando já resgatado, é porque eu já utilizei, entendeu? Mas tudo bem. Vamos continuando aqui, galera, com os códigos. Eu estava vendo aqui que tem muito código. Então vamos ir um pouquinho mais rápido para vocês verem todos os códigos, né? Não demorar muito. Ó, está funcionando também. Eu já utilizei, tá bom? É que eu testei antes para mostrar para vocês que realmente funciona, tá bom? Outro código aqui. Todos esses que eu estou mostrando é de level, tá bom? Esses daqui é para conseguir level. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Será que todos esses daqui vai estar funcionando? Esse daqui eu acho que eu não utilizei. Ah, já utilizei também. Está funcionando. Quando não funciona, vocês viram. Parece que não existe. Não está funcionando. Esse daqui está falando que apenas eu já resgatei. Eu já utilizei os códigos, mas vocês conseguem utilizar, tá bom? Mais outro aqui, ó. Tem uns 20 códigos aqui ou mais. Deixa eu ver aqui. Esse daqui também, olha. Não, esse daqui eu coloquei errado. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, eu coloquei errado ali. É desse jeito aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Ué, eu coloquei errado de novo. Não é possível, não. Deixa eu tentar mais uma vez. É, é desse jeito aqui mesmo, ó. Ah, agora funcionou. Está vendo? Eu estava colocando alguma coisa errada. Se colocar alguma coisinha errada, não funciona. Funcionou também. Deixa eu ver esse daqui. É desse jeito? Não é. Calma aí. Deixa eu ver. Eu coloquei errado de novo. Galera, faltou ali. Por isso que é o que eu falei. Tem que colocar realmente certo. Pronto. Agora foi. Boa! Tem esse daqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Calma. Como é que é? Não. É desse jeito aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui para conferir se é realmente desse jeito. É desse jeito mesmo, ó. Funcionou também. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se está certo. 3, 2, 1. Bora. Certo também. Outro código aqui, ó. Esse daqui é meio parecido com aquele outro. Mas aqui muda. Está vendo, ó. Pronto. Ficou diferente. E é o que eu falei. Todos aqui vão mostrar que eu já utilizei. Mas vocês conseguem utilizar, tá bom? É porque eu utilizei antes para ver se estava funcionando. Aqui, ó. Isso daqui é o que eu falei. É para quem está querendo conseguir level aí. Mais um código. Pronto. Calma. Deixa eu ver aqui agora. E deixa eu ver qual que eu vou conseguir ganhar aqui. Quantos que é? Quase 200 mil. É. Cada vez fica mais caro. Ah, eu já tenho essa daqui também, né? Deixa eu ver. Armazenar. Eu já tenho. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo, ó. Pronto. Todas essas daqui. Eu já tenho. Eu já tenho. E o máximo que eu consigo é dois. Deixa eu ver. Pronto. Vamos ver. Olha aí. Ah! Está voando. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos ver o que tem aqui na loja? Será que tem alguma? Deixa eu ver. A mais forte que tem é leopard. Eu quero que chegue uma atualização que vai mudar isso daí. Vai ter uma outra muito mais forte ainda. Uma fruta muito mais forte do que leopard aqui no Bloxfruit. Será que isso vai acontecer? Eu não sei. Mas queria mostrar para vocês esses novos códigos aí. Tá bom, galera?